Eu vou dizer que eu ainda estou engateando dentro da CDI. Felizmente eu faço parte da CDI há alguns anos, acho que aproximadamente uns 3 anos, mas o mérito principal é do Valter. Isso eu falo para ele, é muito gratificante ver que a empresa hoje completa 10 anos e que ele é o principal responsável pela empresa, é óbvio, pelos colaboradores, funcionários, fazer com que ela chegasse a essa idade de 10 anos. Realmente a CDI veio num momento que com o Fresa precisava de uma clínica que agregasse profissionais, pessoas num local só e esse é um dos princípios da CDI. Então na verdade a CDI cada dia mais está se consolidando como um centro clínico onde você faz a sua consulta, os seus exames. E então o mérito do Valterir, a gente fica muito feliz, então a gente queria dividir esse momento dos 10 anos com os colaboradores, com os funcionários, com os seus familiares, que eu acho que é mais que justo, né? É mais que justo isso aí. Então na verdade a CDI ela cresceu junto com o Confresa e com o Confresa a gente sabe que está num momento único, né? Está um boom de crescimento, investimentos, empresas vindo, outras empresas da área de saúde estão querendo vir para cá e eu acho que isso é salutar, a concorrência ela é benéfica para todos, enfim. O fato é que a gente, além dos investimentos que já foram feitos nesses 10 anos, a CDI ela cresceu muito, como eu disse, junto com o Confresa, vai crescer mais ainda. Então nós temos um projeto aí, hoje nós somos a única clínica que realiza tomografia, raio-x, mas está vindo por aí sim, nós queremos implantar o serviço de ressonância que é necessário para a região. Hoje nós precisamos de um serviço que precisaria haver internação, cirurgias e internação, infelizmente a gente ainda não tem, mas a CDI ela sai na frente e nós vamos para o próximo ano de 2020. Isso é um dos nossos projetos, né? Um serviço onde as pessoas tenham qualidade, ética, comodidade nessa questão de fazer sua cirurgia, ficar internado até a sua recuperação por completo. Então a CDI é isso, é uma família cuidando de outras famílias.